E aí meus queridos, tudo bem? Hoje a gente vai falar de moda e a gente vai escolher um look descontraído para o fim de semana. Um look que pode ser usado para um churrasco, para um negócio na beira da piscina mais bacana. A ideia aqui foi combinar algo sofisticado e ao mesmo tempo descontraído. Para isso eu contei mais uma vez com o nosso amigo Celso Eire, que veio aqui para dar pitatos no que eu escolhi. Será que eu acertei? Será? Bom, o Celso vai dar a opinião dele em cima do que a gente escolheu. Vamos ver se funciona? Eu estou aqui novamente com o Celso Eire para falar de moda com vocês. E dessa vez a gente vai falar sobre um look descontraído, que é o que eu estou usando aqui. Mas ele não perdeu a elegância. Na verdade ele está muito elegante porque algumas coisas foram respeitadas aqui. Exatamente, Daniel. O que foi respeitado aí com certeza foram as medidas, tanto da bermuda quanto da camisa. Não existem sobras nas laterais e o comprimento ele te deixa muito harmônico com a sua altura. O que vale ressaltar nesse look é a combinação de uma camisa tida como uma peça para compor um look mais social, combinada com uma bermuda. Isso é muito atual, isso é muito elegante e te permite ir a uma ocasião um pouco mais formal. Mas que te permite usar uma bermuda. E essa bermuda, o que você achou das medidas dela? Olha, assim como a camisa, Daniel, a bermuda está bem ajustada. Não existem sobras nas laterais e o comprimento dela está perfeito para você. Uma coisa bacana nessa bermuda desse jeito é que eu transformo ela num coringa também. Ela está combinada com uma camisa, que é um pouco mais formal, mas eu também posso colocar uma gola pola. Exatamente, perfeitamente. Até uma camiseta. Exatamente, isso mesmo. E aí eu estou pronto para ir para um churrasco, alguma festa na beira da piscina, um jantar, mesmo no asfalto. Estou bem. Uma observação bem importante, Daniel, é o seu mocassin sem meia, que é uma combinação também perfeita para esse look. Gente, isso daqui é a nossa dica para vocês descontraírem no final de semana, seja num dia chuvoso, um dia claro. O importante é que sempre é trazer alguma novidade para você se sentir bem. Eu me sinto bem assim e espero que sirva de dica para vocês. Celso, obrigado. Obrigado. Bom, meus queridos, se vocês viram até aqui, dá um like também em agradecimento ao Celso que esteve aqui com a gente. Eu adoro ele aqui com a gente porque ele sabe muito. Comenta o que vocês querem para o próximo vídeo porque aí eu trago ele novamente para ele dar pitaco, sugerir coisas, falar se eu acertei ou não. E aí a gente continua fazendo esse trabalho. Galera, mais uma vez obrigado, beijo enorme e até semana que vem.